Estamos aqui com o Guilherme Pera aí, 3, 2, 1, vou começar Vamos começar agora Fala bicha louca Guilherme, quem que é o Guilherme? Guilherme tá aqui ó, tá contra a luz aqui Deixa eu virar pra cá Aí, agora dá pra ver o Guilherme Estou mais com essa fuqueta aqui, 74 Fuspinha com alternador Então Mamãe comprou aqui ó, Fuscão Só não pode falar nome de oficina hein É claro Meu amigo dele pegou o original e mandou esse suposto Mekar Só que ele tá com um monte de coisa irregular da Mekar Tipo, parafusos, porcas Giclei a gente tentou, Giclei 80 Na maior chalenta e o carro continua a fogá-lo O carburador tem 4 meses de uso O cara mandou uma... Inerção eletrônica né? É, esse é o sistema HAL de 3 fios Isso, o sete pino Bom... Vamos dar partida pra ver como... É, dá lá a partida Tenta fazer funcionar O bicho chegou amarrado aqui Faz a partida Só pisar Pisa porque tava sem gasolina Aí Só parar que vai arreir a bateria, Mirtão Pode desligar aí Mas então você tá sofrendo um pouquinho Tô... Mas agora os caras vão consertar ele Vai ficar da hora É... É isso aí Achou, Mirtão louco Então é isso aí, Mirtão louco Mete a chave no bicho já já E vamos ver aí Já vai ficar por aí Já a gente já desmonta Você já fica sabendo Não, eu tenho que voltar pro serviço Tô atrasado Então vai lá, meu jovem Então depois a gente vai descobrir E depois ele vai ver os vídeos aqui Beleza? Obrigado Valeu, meu jovem Deixa um telefone Então tá bom Falou, meu filho Falou, meu filho Tchau, tchau Bicha louca Vou vestir você de Gengis Khan Vai, dança igual ao Gengis Khan aí Não, vai mais longe Que a câmera não pega, velho Não, vai mais longe Nossa senhora Valeu Fala, Mirtão E aí, beleza? O que você tá fazendo aí, maluco? Tô desmontando a dimensão do Fuscão Do Guilherme? Fuscão do Guilherme Tá feia coisa, né, velho Pra tirar esse cabo de vela Eu tive que fazer uma força desgraçada aí Cabo de vela não é abandonadão o sistema aqui Tem uns cabos de vela amarrados com arame Olha lá, que beleza, ó Achei que tá verde É, muitos resíduos filhos Nossa senhora É isso aí, vamos lá, ó Vamos, ó Começar a desmontar o carburadorzinho aqui também Aqui acontece o seguinte O carburadorzinho, pelo que o Guilherme falou Tem uns três meses de uso É... Tá estampado na minha cara aqui Só que tá meio esquisito isso aqui, viu Só se a minha cara agora, uns três meses pra cá Começou a usar parafuso igual o chinês usa Esses parafusinhos filhos, essas coisinhas doidas aqui Vamos desmontar o bicho aqui E vamos ver Tá bem estranho Bem esquisito Tô achando a carcaça meio... Tô achando a carcaça meio... Sinistra Mas vamos lá Vamos desmontar e daqui a pouquinho a gente tá de volta Bom... Vamos lá, gente Aqui o carburadorzinho que supostamente foi colocado faz três meses, né Aparentemente, realmente parece que é um mecar, mas... Três meses de uso Então um vão, uma fresta na borboleta Aqui tá uma folga no eixo Olha só Monstruosa Aqui a gente tem o gicle de lenta Olha o que foi feito no gicle de lenta Impressionante Foi passado tipo uma... Uma burroca dois, alguma coisa Depois foi colocado... É... Solda Tampado o buraco de novo Sei lá Eu sei que tá dando mais ou menos uns... Um ponto cinco milímetro Seria mais ou menos um gicle de 150 Fui cortado, dado martelada É esquisito isso aqui Então é isso, ó Dá pra gente ver nitidamente Que tá ovalizada a carcaça Apesar do eixo de borboleta ser novo Tá péssima qualidade aqui Acabamento lá embaixo do... Do difusor Coisa... Medonha mesmo, hein Bem fora do padrão Se a minha cara tiver fabricando carburador desse jeito agora pode parar Porque tá pior que o brosol dez vezes Se com três meses tiver folgado desse jeito o eixo que nem tá aqui Com borboleta zoada Olha... Foi de louco, né? Bom, já vai Fala galerinha Bom... Tamo com o rotorzinho aqui do Fusca do Guilherme Não tá aparecendo muito aqui, mas é um Bosch alemão Tá? E tamo que vamos Daqui a pouquinho tá aqui os cabos de vela NGK também pra fazer parte disso aqui Beleza? Já voltamos Toma a bola Bom... Tanto aqui o carburadorzinho do Guilherme, né? Depois que a gente deu o banho Um pouco mais cara de mecar E aqui é o seguinte Provavelmente esse aqui é um carburador que a gente chama de scrap Tá? Ah... O defeito do... Do carburador Quando o carburador é feito Na fábrica lá Existem alguns pontos que são passado broca Aqui É passado broca Aqui É passado broca Aqui é passado E aqui também é passado Esse aqui é o respiro de marcha lenta O Guilherme me reclamava que vazava combustível pelo gicle de marcha lenta Eu não tava entendendo Não tava entendendo o que que ele queria dizer Até eu achar Um buraco no circuito de marcha lenta Aqui embaixo na parte de baixo da carcaça Aqui quando eles passaram a broca pra limpar Provavelmente Atravessaram E acertaram o circuito de progressão Tá? Então o que que acontece? Acertou o circuito de progressão A gasolina vai vazar por ali mesmo Olha o buraco E aí o gicle tem que ser arrombado Então esse tipo de carcaça aqui Na indústria é condenada Isso aqui é jogado como scrap E algum esperto comprou as sucatas E vendeu como novo Por isso que eu tava achando estranho Os parafusos não condizem É tudo parafuso igual do chinês As pecinhas não condizem Nada com o que a Mekar fabrica Então provavelmente o que aconteceu? Essa carcaça aqui foi jogada fora pela indústria Como scrap Como tipo assim Produto descartado E algum esperto compra Monta lá que nem o nariz dele E vende Como se fosse um carburador novo da Mekar Então aqui a gente vai ter que trabalhar aqui Tem que fechar esse buraco aqui E vamos ver se vai funcionar Beleza? Valeu! Bom, vamos lá Aqui é o seguinte Aqui tinha o buraco Estamos fazendo uma tentativa aqui De aproveitar essa carcaça Se não der certo vai ter que jogar fora a carcaça Tá? Tá? Aqui eu fiz o... O conserto Não muito bonito Mas... Pelo menos eficaz Do circuito de progressão Tá? Aparece lá no fundo agora ali Bem lá no fundão aparece o conserto que eu fiz Vamos ver Já tá no máximo aqui Uma solda, né? Vamos ver se a solda suporta Se a solda suportar Maravilha! Se não suportar outro carburador Tá bom? E fiquem espertos aí, ó Um carburador que foi comprado como novo Tá? É... Não tô dizendo que foi o mecânico que fez sacanagem Mas pode ser até mesmo o lojista que vendeu com o mecânico Ou às vezes o próprio lojista foi vítima também Esse é aquele... Aquele velho... Velho conselho, né? Tipo assim Eu vejo muito na internet Carburador da Mekar, por exemplo Que na fábrica da Mekar custa 550 reais Uma suposição Aí o cara tá vendendo na internet por 500 com frete grátis Aí eu falo pra você assim Fala assim, nossa, mas como que consegue? Não sei Porque existe custo de produção Existe o lucro da fábrica O cara não vai fazer um carburador e vai entregar sem ganhar nenhum real A fábrica fecha, velho Já teve carburador que eu falo diretamente pro dono da fábrica Pra comprar direto dele Recentemente foi um modelo 460 Na fábrica O cara, eu comprando 100 peças O cara me fazia 580 reais Aqui na distribuidora em São José do Rio Preto Era 750 Tá? Um modelo do 460 Daqueles mais antigos Eu vi Num site muito famoso na internet Por 499 com frete grátis Não entendo Não entendo Mesmo que o cara falou assim Comprei mil peças Duvido que o cara gastou 500 mil reais de carburador Não vai gastar 50 contas aliás De carburador Pra revender E outra, mesmo que tivesse gastado tudo isso aí O cara não ia vender pelo preço que ele pagou Ainda dando frete pro cara Então não sei o que acontece Aí muitas vezes acontece esse tipo de coisa aqui ó Uma peça que provavelmente foi condenada lá na fábrica Deve ser algum funcionário novo que tava fazendo Passou, furou, eixo folgado, mal assentado Tal Aí vai um esperto lá, compra A carcaça Monta e revende Sei lá o que que faz Eu sei que aqui é um exemplo clássico O Guilherme pagou, se não me engano, 300 reais Só no carburador Fora a mão de obra do cara que colocou pra ele Tá É... E se lascou né Então vamos tentar dar uma ajuda pro Guilherme Se não ele vai gastar mais de novo comigo Tem que comprar outro carburador E pra ajudar o carburador dele O mecânico disse que jogou fora O original Brincadeira né Então é isso Vamos montar daqui a pouco a gente vai ver Vamos montar aqui dentro do padrão correto Trocar todos esses parafusos chinês aqui Essas coiseiras tudo E vamos ver que bicho que dá Tá bom? Valeu Fala Mirtão O que que cê tá aprontando aí no carrinho do Guilherme cara? Fazer uma limpada aqui velho Fazer uma limpada aqui velho Desboiou tudo o sistema aqui? É velho, dá uma desboiada Aí Esses cabos tá... Muito louco poliu a tampinha do... Do óleo, ó que show ó É... É... Os cabinhos nós não achamos de pino Vamos ter que... Cabinho aqui a gente ia trocar Mas só que... O cabo do Itamar aqui nós não achamos pra comprar Ele tá usando o mesmo jogo de cabo do Itamar Tá que é pino Tá... É... Estamos colocando um rotor Bosch O problema do rotor aqui dele É lá dentro né Se vocês comparar Vou colocar aqui Vou dar um zoom Aí cês olham dentro Pra ver como é que é diferente Ó lá ó... O rotor da direita É o chineizão Aquele gominho vermelhinho que cês tão vendo Aqui... É o que segura no eixo do distribuidor Olha o rotor da Bosch A diferença de encaixe Deixa eu colocar lá pelo jeito É... Coloca o chinês primeiro Ó... O chinês Vai encaixar perfeitamente Ó... Encaixa certinho Vou encaixar Tá... Vou encaixar aqui ó... O Mirtão vai encaixar Encaixou até o fim Até o fim ó... Cês pode ver que não tem nenhuma folga Eu empurro pra baixo nada Hum... Eu venho fazer ó... Ó... Ai que beleza Eu posso encaixar ó... Eu encaixei só que eu to fechando pra baixo ó... Mas se ele for rodar normal ó... Lindo né? Tá zoado demais É... Põe o rotorzinho Bosch Aí soltou até ó... Ó... Ó o nível de qualidade chinês ó... Vai soltando pedaço ó... A lâmina do... Vai... Coloca o Bosch Ó... 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 Tira o rotor um pouquinho Deixa eu mostrar um negócio Cês querem uma peça chinesa Todas elas vêm com parafuso Philips cara... Sem exceção Comprou uma pecinha Philips Vem parafusinho Philips Veio... O chinês que fez... Mas pode ver... É que nem o carburador aqui... Tava tudo... O Philips pra tudo quanto é lado... A... Outra peça nacional... Ela usa padrão Fenda ou Torx... Philips... Só alguns modelos da GM em 1997 por aí... Então é isso aí Mirtão... Vai dando grau aí... Que é porque a gente volta... Ô... Cê filma as artes que o Manu faz aí... Dentro do carro... Arte? É... O cara manda com... Com... Com madeiramento... Olha lá Malu... O cara que fez véi... Ele falou que vai dar uma ferrarinha pra nós... Cadê? Cadê o bagulho de ferrarinha? Os bagulho de madeira aí... Esses leão... Ah tá... Os leão... O bagulho de madeira também... O filtro dos sonhos... Guilherme... Guilherme é muito louco mano... Então é isso aí... Vamo lá... A bicicleta do Breno... Meu filhado aqui ó... Aqui então a gente tá fazendo a montagem... E eu vou mostrar pra vocês aqui... A pequena diferença do tamanho dos gicle... O pai do Guilherme teve cedo aqui... É... E falou... Pelo amor de Deus... Me coloca um gicle menor... Esse gicle da esquerda... É o gicle que tava... Então vamos aproximar no zoom da câmera... Pra nós ver a tamanho de buraco... Esse da direita aqui é o novo que eu tô colocando... Né... Difícil até de filmar... Porque... É um buraco tão pequenininho... Olha o tamanho que tava... Aí... Só pra vocês terem um comparativo... Vou pegar a agulha que eu vou colocar... Tá... Essa agulha é 1.51... Olha o tamanho do buraco do gicle... Tá praticamente o mesmo buraco cara... Esse gicle de lenta aqui tava mais ou menos 140... Vai... O gicle do Opala 6 cilindros é 80... Pra você ter uma ideia... Olha que oca... E esse aqui é o gicle que vai pra lá... Que é o número... 52... Tá... E além de tá essa oca no gicle ainda... Que é um gicle aqui que sei lá... Xing Ling... Ding... Tudo zoado... Tem nem numeração... Ainda tinha... Um arame amarrado aqui ó... Pra ele não encostar no fundo... Né... Vocês conhecem o... 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 O gicle Xing Ling... Também pelo seguinte... Os novos agora... O gicle original... Que tem 5 fios de rosca... O gicle Xing Ling... A rosca é um pouco diferente... Tem 7 fios... Tá... Então é isso aí... Vamos montar agora aqui a bagaça... E já já nós estamos vendo o trem funcionar... Valeu... Bom galera... Vamos lá... Proquei o kit de reparo normal... Diafragma... Aste quebrada... Né... Agulha zoada... Gicle zoado... Trocamos o rotor também... Troquei todo o conjunto de parafuso do carburador... Né... Pra tirar esse ar de chinês do inferno... Nossa cara... Tem uma birra de peça chinesa... Principalmente parte de carburação... Ah... É uma coisa assim... Louca velho... É uma qualidade péssima... É lindo assim... Você olha maravilhoso pela foto... Na hora que chega na tua mão... A qualidade é péssima... Né... Então aqui o que a gente fez... A gente tá tentando aproveitar essa carcaça aqui... Só tem uma tentativa... Ficar boa beleza... Se não ficar boa joga fora... Né... Não tem outra coisa pra fazer... Soldei aqui... Desmontei todo o circuito aqui... Provavelmente quando for fazer a limpeza do furo de respiro do circuito de lenta... O cara que fez lá... Passou, atravessou, furou a carcaça... Né... O mesmo também largou com folga no eixo... Ah... Fiz uma técnica de ajuste aqui... Deu uma... Ajustada... Mas... Ainda tem um pouco de folga... Tá... E vamos... Por que que eu não fiz embuchamento antes de algum bocudo perguntar? Porque é o seguinte... Eu não sei se essa carcaça vai ser jogada fora ou não... Eu confio no meu serviço... Só que eu não posso garantir... Que vá ficar perfeito... Aquela solda... Então primeiro vamos funcionar... Se funcionar beleza... Tranquilo... O Guilherme andar com esse trem aqui daqui 3 meses... 6 meses... sei lá... Aí a gente para... Faz o embuchamento... Embuchamentinho de PU aqui... Troca essa borboleta e tal... Mas não vou fazer o Guilherme investir dinheiro num carburador... Que eu simplesmente... Não sei se vai ficar perfeito... Se depender do capricho... Se depender da limpeza... Se depender aqui do que nós fazemos... Com certeza... Vai ficar perfeitinho... Tá bom? Então agora aqui... A gente tem um carburador mais semelhante aos MECAR que eu vendo que eu trabalho... Tá? Dei uma retrabalhada nele... Tirei as rebarbas... Fiz um monte de alterações aqui... Coloquei os parafusos novos... E vamos ver... Vamos ver se vai funcionar né... Daqui a pouco a gente vai descobrir... Valeu... Tchau tchau... O que você está fazendo aí Mirtão? Então galera... Lembra que... Que vocês ficou sabendo que nós não achamos... O jogo de cabo... Então... Para não ficar deixando zoado assim... Tô limpando... Dá uma... Dá uma moral... Não pode limpar... É... Isso aí... Só que ó... Todos vão me estando aqui... É... Ah... Isso aí vai ter que quebrar um galho... Vai ter que se tirar mano... Pachares aí... Olha quem chegou ali ó... Então tá bom... Chegando o Sedex... Recebendo em 321... Vai lá aqui... É... Valeu... Tchau tchau... Vamos galera... Vamos dar uma voltinha... Para o carro do Guilherme aqui né... Vamos ver se não acaba a gasolina... Porque tinha um litro só de gasolina no tanque... Tô pertinho... Um sinal bem treceiro... Agora vamos com cinco minutos. Ó! Chuuu! Meu Deus, tá aguda! Esse é negócio de óleo, tá um redaço! Poxinha de clave, já foi! Ó! Que cheio de clave, tá esperto! Ó o Beira aí! Vamo lá! Vai deixar lentinha, coisa que não existia nesse carro! Tá uma rasgada agora, hein! Uou! Tá dando uns pega pra trás muito louco! Vou buscar um 1.300, muito louco, mano! Uuuu! Sem freio! Então é isso aí, gente, ó! Giflezinho 52 e veio do 140! Demos uma bordinha! Só pra nós ver como é que tá! Tô suadinho aqui, ó! Escapamento dele, ó! Acertadinho! Não tem mais vazamento! Merguladorzinho funcionando! Com os Bokudo que falam que Mekar não funciona! Vocês tiveram a prova hoje! Que Mekar até zoado funciona! Né? Infelizmente... Meteram... Meteram o louco no coitado aqui do Guilherme! Né? Guilherme! A hastezinha aqui, ó! Quando o Guilherme chegou tava deitado e tava quebrada a haste! O carburador tem folga! O carburador tem folga! Agora a gasolina! Agora a gasolina! O Guilherme tinha colocado um litro! Tá? E... Eu acho que ele vai se surpreender! Apesar que o Mirtão tava passando por WhatsApp tudo que tava rolando pra ele, né? E é isso! Tamo que vamos então! Agora nós vamos esperar o Guilherme chegar! Encostar no posto, pôr a gasolina e dar uma volta com o Mirto Louco pra ver a reação dele! Tenho certeza que ele vai ficar feliz! Eu tenho certeza que do jeito que ele tá mandando com esse carburador aqui dá até ódio! Não tinha marcha lenta, não andava, vazava a gasolina! Era o demônio! Agora eu vou dar uma polida nisso aqui! Arrancar esse ferrugem que ele pediu aqui e mandar uma... Exelantinha aqui pra ficar bonitinha! Ah lá, 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 lá! Vai tirar a ferrugem! Então tá bom! Daqui a pouquinho nós vê, seu Mirtão! Vamos fazer o nível antes e depois! Então tá bom! Então vai lá, Mirtão! Daqui a pouquinho eu filmo! Valeu! Ai galera! Tô dando um close aqui no... No Pará-Chocão pra vocês terem uma noção! E já é morto! Ai mano! Test drive no Fukita! Tá calor! Tá calor hein velho! Puta merda! Os caras no churrasquinho aqui! Os caras no churrasco! Olha aqui o filtro de laçanhas! Não precisa mais carro acelerando! É! Antes caiu um pedão aqui pra não afogar! Não sei doco! E a gasolina hein! É! E a gasolina né mano! Tava gastando mais que eu vi oito! Tava! Olha mano! Os trampos do cara! Ó mano! Show de bola! Agora eu acho que você vai ter que aprender a dirigir de novo com esse carburador! Que antes era um... Você tinha que pisar mais na embreagem! Agora... Pode dar uma esticadinha aqui mano! E aí mano! O Foscau tá diferente? Tá! Tá outra coisa! Tá da hora hein! E aí Foscau! Aqui tem uma adaptação de garfinha d'água aqui mano! Esse cara bate bem comigo mano! É que vocês tão lembrado do meu cheirinho! Eu tenho meu cheirinho aqui! Eu comprou uma cotubinha! Tem umas pequenas! Furei tudo em cima e coloquei essência dentro! Aí fica cheirosão! Vou virar aqui! É melhor! E se não a gente vai lá pra baixo! E aí anda aí! Aí eu acho melhor você seguir Eto! Daí você pegar a rua de baixo! Daí não tem trânsito! Caralho! Estão do centro no Foscau! Vai na mara! Tem umas paradas soltas nele aí! Paraixotes! Tem um parafuso! Poxa! Outra coisa! Nossa! E você dá todo o talento! Sete do seu pai! É! Tamo aí mano! Eu vejo tudo louco! Faz quanto tempo vocês trancam com isso? Meu pai faz uns 23 anos se não me engano! Eu faço sei lá! Dois aninhos! Que eu to com meu pai! Três anos! 30 segundos! Fuscão! Tá funcionando! Olha o dono do Fusca aqui! Olha o Guilherme aí! E aí Guilherme! Melhorou um pouquinho velho? Melhorou bastante! Muito! Tá meio triste aí! Não fala o nome do cara nem oficina não! Mas tá meio triste né? Sem crise! A conta até agora fechou quase mil real por causa dessa brincadeira né? Vou... Tem que gastar mais um pouquinho mas deve ficar tudo certo! É... É brincadeira né? Mas não foi mil comigo não hein! Não! Pelo amor de Deus hein! Mas podia ter sido viu! Podia ter investido mais com você! Não! Se tivesse mexido comigo você tinha gastado... O que você gastou talvez menos! Agora com o passeio de reconvertido novo aqui vai virar o... O Fusca Nays mano! Mas nem de Santa Nays nem de Fusca Pida! Fusca Nays! É isso aí galera! Tá aí o funcionamentinho! O chiclezinho que vocês viram lá! Micharia! Tudo no ponto! Tudo belezinha! Dado o tratinho no motor! E aí o Mirko deu um tratinho no motor! Ficou bom! Ficou bom! Ficou bom! Até no para-choque ele andou tirando ferrugem velho! Então é isso aí! Indica a galera trazer trampa aí! Ficou! Claro! É! Pode ficar chegando para ficar sempre! Oh! Beleza então meu jovem! Então é isso aí galera! O Guilherme parece que gostou aqui! Deu uma voltinha com o caranguim! Né? E é isso! Você curtiu? Dá o likezinho! Inscreva no canal! Faz que nem o Guilherme! Sim! Aliás! Vem primeiro em mim! Não vai primeiro no mecânico não! Porque no mecânico o Guilherme largou o carburador dele! Mais uns 350 conto lá! Complicou né! É isso aí! Valeu Guilhermão! Valeu Mirta Louca! Tchau! Beijinhos! Tchau tchau! Tchau!